Que? Você tá querendo levar o poder do ar? Então toma! Pronto! Eu não entendi. Como que você fez pra usar o meu elemento contra mim mesma? Peraí! Eu sou o ar. Da onde veio essa água? Você roubou o meu poder. Então toma essa onda! Ai, Kit! Ah! Mas o meu poder é água. O que é isso? Devolve o meu poder agora! Devolve você! Eu não peguei nada! Ah! Vamos testar de novo pra ver. Faz uma fonte. Você consegue. Tá! Ah! Ups! Desculpa! Foi sem querer. Kit! Você pegou o meu poder! E agora ainda quer me machucar! Eu não entendo o que que tá acontecendo! Ah! Tô com fome! Escuta, você podia fazer um omelete. Você cozinha tão bem. Não fique me bajulando! Tá! Vou fazer meu prato de assinatura. Eu te ajudo. E o ingrediente secreto? Meu elemento! Vamos esquentar um pouquinho. Ah! Mas por que essa terra? Ariel, era pra você esquentar o ovo. Eu não sei! Eu só soltei o poder! Mas você nem tem poder da terra. Eu tenho. Ai! Cadê o meu poder? Tina! Não pode ser! Cadê as minhas flores? Cadê as minhas eras? Por que todo esse carvão? Exatamente! E esse é o meu carvão! Ai! Tá quente! Tá quente! Nós trocamos de poderes! Ah! 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 Que horrível, meninas! Ah! Temos um problema! Temos um problema! Nós que temos problemas! Não vocês! Nós trocamos de elemento! Nós também! Hã? Quê? Ariel, agora você é a terra? Não me chama de terra! Eu sou fogo! Eu era e serei! Como? Que tem o teu elemento agora! Não! Que pesadelo! Como que a gente volta? Eu quero voar pelo céu! Não jogar água nos outros! Como que eu recupero meu elemento? Eu não gosto desse! Ai! Meu símbolo mudou! Ah! Meu Deus! Estamos ferrada! O que é que a gente faz agora? Não podemos usar os elementos uma das outras! Ah! Vovó! Isso! Bora perguntar pra vovó! Talvez ela nos ajude! Não! Tem que ter alguma explicação lógica pra isso! Que lógica o quê? Isso é mágica! Ah! Qual é? Eu sempre soltei fogo! E agora eu tô soltando flores! Vou tentar me concentrar e deixar a tina toda encharcada! Ei! Eu tô usando maquiagem, Kitty! Ai, Kitty! Que que você tá fazendo? Para! Então é verdade mesmo! Ah! Nós trocamos de elemento! Ah! Foi um trovão! Ah! Quem apagou as luzes? Eu tô com medo! Ah! Não me esperavam? Ah! Um monstro! Que monstro! Sou eu! Sua amada vovó! Vovó! A senhora veio! Quanta saudade! Tá bom! Chega! O que aconteceu? Por que eu precisei ver com tanta urgência? Vovó! Vovó! A senhora veio! A senhora veio! A senhora veio! O que eu quero te fazer? Eu vou fazer uma coisa horrível! A senhora roubou o meu elemento! Quê? Eu nem quero ter um elemento! E você não dá conta do meu! As tuas flores vão murchar! Aham! E a Kitty não dá conta de usar o meu também! Eu me viro de qualquer jeito, entendeu? Isso tem que ser evoluído! Eu não entendo! Eu quero um meu! Eu não gosto desse! Isso tá parecendo galinheiro! Uma de cada vez! Vovó! Nós trocamos de elemento! Mas não sabemos como! Precisamos da sua ajuda! Trocaram de elemento? Oi! Vovó! Vovó! Levanta! Pessoal sua conta! Levanta, vovó! Menina, sigam-me! Vovó! E isso vai ajudar mesmo? É claro! Na minha juventude, eu era um super elemento! E resolvia qualquer problema! Tem alguma coisa errada! Se acalma! Precisamos dos poderes! Obrigada, Eva! Vovó! Vovó! Esse incenso da senhora é tão fedido que me deixou com tosse! Não ajudou em nada! Obrigada! Ah! Tive outra ideia! Eia! 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 Que as meninas recuperem seus poderes! Uuuu! Vovó! Eu preciso ir ao banheiro! Silêncio! Tá estragando o ritual! Eia! 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 Pronto! Tomara que os elementos voltem depois disso! Vamos descobrir? Aham! Eu primeiro! Não deu certo! Será que o meu voltou? Não! Nada! Eu perdi meus poderes da terra! Meninas! Acho que aconteceu alguma coisa séria! Nem eu posso ajudá-las! Agora só temos esses elementos falsos! Bom, nesse caso eu vou tentar descobrir outros rituais! Se eu encontrar, eu volto! A gente ainda tem escola hoje! Ah não! Não vamos conseguir usar os elementos! Ah! Ainda bem que as rosas do meu jardim estão crescendo! Pra que gastar dinheiro com flores? Oi, Zeque! Oh, oi, querida! Tá com cara de brava? Não, tá tudo bem! Só tô um pouco chateada! Então isso é pra você! Eu sei que você adora flores! Uau! Obrigada! Ai! Tá quente! Queimou meu lábio! Ups! Nossa! O que foi isso? Ah, não sei não! Tá, senta! Vamos comer! Que florzinha linda! Que perfume incrível! Ah, tchê! Ai! Apaga! Apaga! O que tá acontecendo afinal? Ufa! Bom, eu e as minhas irmãs trocamos nossos elementos! Ah, uau! Que legal! Não é nada legal! Eu não consigo controlar o poder do fogo! Bom, não vou te perturbar! Come tua salada! Chega desse assunto! Acho que você tá exagerando! Ai! 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 A salada tá quente! Ah! De novo eu? Ai, que horror! Zack, desculpa! Ah! Eu preciso tomar um suco! Ah! O suco também tá quente! Ah! Ah! As meninas elementos chegaram! Por que essa cara de velório, hein? A gente te viu e ficou triste! Ah! Cês tão com inveja de mim? Eu sou uma menina normal! E vocês são só uns... Elementos! Agora ela vai ver! Não! Já esqueceu! Cê não é mais o ar e a gente não sabe controlar esses poderes! A Cindy deu sorte! Bom dia, minhas alunas preferidas! Cadê os outros? Não tô vendo a Tina, o Zack e nem o Dylan também! Ah! A Tina já vem! Ela... Não tava muito bem! Muito bem! Hoje temos um assunto muito importante em biologia! Espécies incomuns! Nós já temos nossas próprias espécies incomuns na classe! Hehehe! Kitty, vem até a lousa! Kitty! O dever de casa era... Aprender sobre a estrutura dessa planta! É? Ah! O que que eu posso dizer dessa estrutura? É uma planta muito bonita! É tão verde! Ops! Ai, não! Minha flor! Kit, eu ajudo! O que tá fazendo? Vocês não têm esses elementos, meninas! O que vocês fizeram? Vocês têm ideia de como essa planta é rara? Desculpa! Que surpresa! Isso eu nunca tinha visto! F pra todo mundo! Entenderam? Ei! Por que pra mim? Você tá falando demais! Tá bom! Temos que ter mais cuidado com os nossos elementos! Uhum! Senão vai dar ruim! Olha quem tá vindo! Uau! Cindy, pera! Tá indo aonde? Zack, pode parar de me seguir e guarda essa rosa! Mas por quê? Eu queria dar pra você! Zack, você esqueceu que você tá saindo com a Tina? Quando foi isso? Cês já tão saindo há um ano! Ah! É que a gente terminou! E agora eu tô aqui pra convidar você pra um encontro! Eva, cê escutou? O Zack e a Tina terminaram! Por que foi que ela não contou nada pra gente, afinal? Será que foi por causa dessa cobra da Cindy? Sério? Mesmo? Hum, sim, é! Tá, vai! Vamos sair pra algum lugar! Então, até depois! Escuta aqui, queridinha! Quem falou que cê pode paquerar o Zack? Não preciso da permissão de ninguém! Sai! Qual é o meu poder agora? Água? Toma cuidado! Uhum! Ah! Eva! Cê tá se dando bem! Cê conseguiu mesmo controlar o meu poder! Aham! Muito legal! Mas... Mesmo que não funcionasse! Assim de a ver só! Ótimo! Agora o meu caderno vai pro lixo! Ah! O meu estojo também! Eu odeio o elemento fogo! Oi! Como estou? Por que que tem essas flores no teu cabelo? Cê nunca curtiu esses penteados? Eu não curto mesmo! Elas apareceram por causa do teu elemento idiota! O teu elemento que é idiota! Oi, Kitty! Sério? A Tina me surpreendeu! Eu vou falar com ela agora! O que foi? Por que você não contou que terminou com o Zack? Ah, claro! Nós não somos irmãs! Apenas amiguinhas! Mas... É... Eu... Não inventa desculpa! Já entendi tudo! Eu não terminei com ninguém! Eu e o Zack estamos juntos! Ah, é? Mas as meninas falaram! Ah! Deve ter sido brincadeira! Essas tuas brincadeiras idiotas! Se eu brigar com ele, minha vida acaba! Ah, não! Então ele tá traindo ela? Que horror! Ufa! A escola é tão cansativa! Quem que inventou ela? Ai... A melhor coisa que existe é dormir! Ah! Kitty, o que tá acontecendo? Tá voando? Eu tô voando! Ai! O que que eu faço? Ariel, me ajuda! Meninas! Venham aqui! Tina! Eva! Por que essa gritaria? Ah! Tá querendo voar? Não! Eu não consigo controlar o meu poder! Aconteceu sozinho! Bom, vamos tentar te trazer de volta! Uau! Que ajuda fantástica! É melhor eu nem fazer nada! Agora eu tenho poderes de fogo! Vou acabar criando um vulcão! Me ajudem! Tá, tá! Droga! Não deu! Ufa! Acho que passou! Meninas! Isso não pode continuar mais! Concordo! Precisamos dos nossos poderes! Mas nada funciona! Temos que achar alguma bruxa! Isso mesmo! Eu acabei de ver esse anúncio! Ela não parece muito boa! Não importa! Ela pode ser útil pra gente! Aham! A vovó não conseguiu, mas uma bruxa qualquer vai conseguir! Tem outra opção? Ai! Tina! Tá quente! Ah! Vamos ver essa bruxa! Hum! Elas estão vindo! Eu sinto! Chegaram! Olá! Somos elementos! Eu sei! Eu sei! Eu sei! Tudo sobre vocês! Eu não sou burra! Nossos elementos foram trocados! Agora eu sou fogo em vez da terra! Eu vejo, eu vejo! Ah! Podia continuar assim? É mais divertido! Hahaha! Não! Como que a gente volta? Eu não sei! O que isso quer dizer? Quer dizer... Quero grana! Eu tenho dinheiro! É mesmo? Como? Não importa! Eu vou pagar! Eu vou pagar! Bom, agora... Veremos! Hahaha! 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 Eu acho que ela é maluca! Eu acho que alguém botou uma maldição sobre vocês! Não é muito fácil de reverter! Ai, não! O que a gente faz? Hum! Vocês têm que ir embora! E deixar uma de vocês pra eu estudar! Ah, não! Não tem outro jeito! Hum! Então tá! Eu fico! Dá logo a grana e caiu fora! Não! Eu não posso deixar a Kitty! Tina! É por nós todas! Isso, isso! É por vocês! Ai! Eu não achei que seria assim! Ah, certeza que vai dar? Vamos ver! Eva, ajuda! Anda! Ufa! Foi bem difícil! Anda logo! O relógio tá correndo! Fora daqui! Meninas! Vai dar tudo certo! Me chamou? Não! Como não? Você mandou mensagem! Você tá imaginando! Tá! Tchau! Ei, peraí! Tô brincando! Brincadeira, besta! Que tal a gente ver um filme? Se for romântico, tá bom! Ah, claro! Vou pegar pipoca! Querida, eu volto em dois segundos! Não sente saudade! Quem é a querida, Zack? Ah, Tina? É, sou eu! Agora me fala quem tá no quarto! Não tem ninguém no quarto! Eu tava conversando com a Siri porque eu tô entediado! Sai! Senão vai se arrepender! Tina! Eu te amo! É alguma menina, hã? Tá me traindo? Como você pode pensar isso de mim? Tina, eu só amo você! Que que é isso? Não tinha terminado? Hum... É, eu... Como assim terminado? Zack, que história é essa? Ah! Ele não te contou o que tava saindo comigo? Ele quer um relacionamento normal! Com uma garota normal! Hum! Ah! Zack! Ela tá soltando fumaça! Ah, Tina! Não é bem assim! Querido, eu vou te salvar! Seu traidor! Não somos mais um casal! Ah! Ah! Ufa! 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 Ariel! Tô tão nervosa! Se acalma! Vai dar tudo certo! Ah! A gente deixou a Kitty totalmente sozinha com aquela bruxa! Droga! Por que falar assim? Agora também tô mal! Ah! Vamos ler as avaliações sobre a bruxa! Por que não lemos antes? Anda, vai! Ah! Avaliações sobre a bruxa! Ah! E o endereço! E aí? A bruxa é bem esquisita e só faz coisas ruins! Deve ter sido algum hater! Continua! A bruxa usa poderes elementais por interesses próprios! Não confie nela! Ah! Não! Tudo menos isso! Liga pra Kitty pra gente saber o que tá acontecendo! Aham! Alô? Aham! Tô ouvindo! A Kitty? Ah! Ela tá fortalecendo o controle sobre o elemento dela! Tá tudo bem! Relaxa! O que que foi? Tuas irmãs pensam que tá tudo bem? Hahaha! Hahaha! E agora? Beba isso! Não! Eu não quero! Não tô te pedindo! Pega logo e bebe! Você é malvada! Você mentiu pras minhas irmãs! Ninguém mentiu pra ninguém! Preciso fazer experiências em você! Quê? Me solta! Me solta! Mandei beber! Hahaha! Oi mãe! Tá tudo bem? Ah! Sente! Mãe! Imagina só! Minha filha estuda na tua escola! Hahaha! Hahaha! A gente bolou um plano pra se livrar de vocês todas! Hahaha! Eu vou usar o meu poder agora! Hahaha! Ah! Ah! Viu? Agora você não tem elemento nenhum! A poção funcionou! Ah! Mãe! Devia ter sido a Tina! Aí ela não me atrapalhava com o Zack! Ai! Me solta! Minhas irmãs vão descobrir tudo e vão se vingar! Ah! Sua bobinha! Suas irmãs não vão descobrir nada! Hahaha! Ai! Socorro! Alguém me ajuda! Hahaha! Ninguém vai ajudar você! Hahaha! 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 Eu sabia! Hahaha! Hahaha! Ele tá me traindo! Eu odeio ele! Eu odeio! Hahaha! Ah! Tina! O que houve? Hahaha! Eu terminei com o Zack! Ou ele terminou comigo? Hahaha! Uau! Então a Cindy tava falando a verdade mesmo! Então cês souberam antes de mim? Não acredito! Hahaha! Valeu mesmo, irmãs! A gente não quis te dar a notícia! Ficamos preocupadas! Tamo com esses problemas todos! E agora... Você e o Zack... Chega! Tá tudo acabado! Não somos mais namorados! Ah! Ótimo! Então vamos ver a Kitty! Precisamos visitá-la! Não! Não tô afim agora! Você ficou louca? A tua irmã tá lá sozinha agora! E você fica chorando pelo Zack! Não grita comigo! Você não entende nada! Se não me deixar em paz, vou usar o meu poder de fogo! Ariel! Já entendi tudo! Vai! O Zack importa mais que a tua irmã! Bora ver a Kitty! Esquece a Tina! Tá! Mas primeiro... Vamos nos vingar de alguém! Oi meninas! Vocês viram a Tina? Por que você quer ver a Tina? Eu tô morrendo de saudade dela! É? O que significa isso? Ah! Não sei não! O celular tá com problema! Ah! A gente até esqueceu o que a Tina pediu pra te dar uma coisa! Ah! Uau! O que que é? Isso! Ah! Ah não! Ariel! Ariel! E a Tina pediu mais uma coisa! Fique quieto como um peixe! E não magoa em nossa irmã de novo! Uau! Que peixinho fofo! Ah! Tire esse feitiço! Não tem graça! Boa sorte procurando o Nemo! Ha ha ha! Ha ha ha! Não! 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 Ai! Quanta sujeira aqui! Ufa! Odeio teia de aranha! Cadê a Kitty? Será? Que foram pra algum lugar? Ai! Tô com um mau pressentimento! Tavam me esperando! Cindy! O que tá fazendo aqui? Tá seguindo a gente? Claro! Tô seguindo há dois anos! Desde que eu entrei na sua classe! Ha ha ha! Tô entendendo! Já era! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! O que você fez com a nossa irmã? Pode ir falando! Gostariam de escutar? Eu sou o Lorda Kitty! Socorro! Suas bruxas horrorosas não encostem bem! Ha ha ha! Falam de latar! Não! Cês nunca mais vão vê-la! Eu e minha mãe temos certeza! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Querem que eu mostre? Escutem aqui Nem pensar em procurar a Kitty Já já eu cuido de vocês Eva! O que foi isso? Não sei Nós temos que achar a Kitty Me solta! Fica quieta Vou ter que repetir quantas vezes? Por favor, me deixe em paz Não! Eu preciso do teu poder Ele vai me deixar mais poderosa Um notebook Eu preciso pegá-lo Fica aqui Eu já volto pra gente conversar Eu preciso falar pras meninas Onde eu tô Meninas, eu tô aqui Deixa eu tentar isso Ei, se afasta desse computador Ai! Agora você vai ver Tô tão cansada disso Tina! Tô tão feliz de te encontrar Você vai ficar me seguindo por quanto tempo? A gente terminou Não temos mais nada Ah, esse ursinho de pelúcia Discorda de você Um ursinho? Cai fora! Não quero nada Vindo de você Pô, Tina Pô, Tina Você não entendeu Isso foi só uma pegadinha Que pegadinha? É Eu só convenci a Cindy A me paquerar Pra você ficar com ciúmes Você ficou louco? Eu pensei que tivesse me traindo Claro que não Não, eu só amo você Eu só amo você, Cindy Quem? Pronto, pronto Essa foi minha última brincadeira Que idiotas Agora eu preciso falar pra Cindy Que tamo terminando Cadê as meninas? Elas nem devem ter lido a minha mensagem Irmã? Nós somos você Onde vocês estavam? Fizeram experiências comigo Elas queriam roubar o meu poder Que horror A Cindy é filha da bruxa Era tudo o plano delas Mas agora elas não vão conseguir nada Bora Ah! Oh! Cansaram de esperar? Claro, meninas Vamos soltar vocês Chega! Vocês não tem o direito De deixar a Kitty aqui Bom, vocês a trouxeram aqui E agora tamo buscando ela Mãe Vamos fazer mais mágica A gente pode acabar com elas agora Mãe? Que que foi? Mãe? Mãe? Oba! A gente conseguiu! Meninas, depois a gente comemora Precisamos fugir Eu vou me vingar de vocês Mãe! Mãe! Tina! Ahn... Ups! Oh! Será que vieram pedir desculpas Por me transformar num peixe? Sai daqui agora! Não! Ele não vai a lugar algum Mas ele te traiu Tavam fazendo experiências com a Kitty Enquanto você era feita de trouxa pelo Zack Caramba! O que foi que eu perdi? Ele disse que foi uma piada Claro! A Cindy é filha da bruxa Será que é piada também? Meninas, não tô nem aí pra nada disso Temos que recuperar os nossos poderes Aham! Eu não me dou bem com o poder da Terra Tina e eu Ahn... Depois eu te ligo Ai! Meu rosto tá queimado! Vamos logo! Depois você cuida do teu relacionamento Beleza! Então eu vou ligar pra Cindy Já que a Tina caiu fora Por que esses livros idiotas Não falam como a gente tem que fazer? É que você ainda não aprendeu a ler Não é hora de brincadeira! Será que já voltou ao normal E nós recuperamos os poderes? Ah! Não! Tá a mesma coisa! Eu tenho água! E eu tenho terra! É! E o meu é o ar! Ahn... Melhor eu nem tentar O meu é mais difícil de controlar E se a gente ficar assim pra sempre? Esse pisadelo não tem fim! Meninas! Encontrei! Encontrei! Um pingente! Ele vai ajudar! Vovó! As tuas danças malucas Não vão ajudar a resolver a situação Todo mundo coloca a mão em cima E conta até três Tá! Vai! Um... Dois... Três! Ups! Acho que eu peguei o pingente errado Vovó! A senhora estragou tudo de novo! Pera! Hoje à noite tem uma eclipse! Tá tudo escrito no calendário! Então era só isso! Esquecemos! Então amanhã a gente volta ao normal! Minha nossa! Eu tenho que decidir com quem eu fico! Cindy? Ou Tina? Caro coroa? Comigo, é claro! Ah! Por que tá vestida desse jeito? Sem perguntas! Vem comigo! Ah! Mas... Tô com medo de você! Não tenha medo! Oh! Ah! Aonde você vai? Ah! Uma bruxa? É claro! É a minha mãe! E a tua futura sogra! Ah! Obrigado! Mas não! Tchau! Ah! Ah! Mãe! Tá parada por quê? Segura! Dá pra fazer experiências com ele! Ah! Só povo! Só povo! O que que houve? Tina! Você vem? A gente vai no lanchonete que vai morar à volta dos poderes amanhã! O Zack não tá atendendo o telefone! Ah! Sim! Você não tá cansada de ficar correndo atrás do Zack e de procurar ele por aí? Esquece ele e vamos comer um bolo! Tem ração! Tá tudo acabado com aquele idiota do Zack! Boa! O dia de filmagem acabou! Fica chorando por ele! Não grita comigo! Você não entende nada! Eu quero voar pelo céu! Não jogar água nos outros! Como que eu re-recupero o meu elemento? Aham! Alô, querida? Alô, querida? Alô, querida? Alô, querida? Qual é? Liga pra gente saber o que tá acontecendo! Aham! É, sim! Não vai ajudar!